Pois é Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje ele é o seguinte Hoje é o especial de 50 inscritos, eu sei que já passou os 50 inscritos, né? 55 pra mais talvez, né? Que a última vez que eu vi tava os 55, mas ainda vou postar o vídeo de 50 inscritos, especial de 50 inscritos Então, vocês estão vendo que eu tô com a camiseta do grande? Porque, ó, esse time é o último... Ah, tá, é o contrário Porque se tiver bom, né? E ele vai jogar hoje de noite, é às 8 horas da noite Não sei quando vai estar saindo esse vídeo, mas espero que esse vídeo ainda vai ter saído domingo, hoje Né? Observação também Hoje, domingo, a gente tá aqui na minha avó, minha avó E eu não vou falar o que aconteceu, mas... Aconteceu uma intriga entre o meu voo e o meu pai e o meu dia E, assim, segunda-feira, dia 6, eu acho, né? Hoje é domingo Não, pra... 7, 7, não, pra... Não sei nem que dia é hoje, né? Mas amanhã, na segunda-feira, um dia depois do Grêmio ter jogado, né? Que é o Grenal É... Meu avô tem aniversário E hoje é a festa Hoje é domingo, é a festa, né? Mas então, o que que aconteceu? O Grêmio vai ganhar Hoje de noite Hoje de noite o Grêmio, ó Pão! Comenta aí Vê se dá pra comentar Aí comenta aqui embaixo se tu é colorado ou tu é grimista Aqui é Grêmio, rapá! Né? Então, 50 inscritos, né? Especial de 50 inscritos Pois é, né? Eu imaginei que eu poderia chegar nessa marca Mais rápido, mas não deu certo, né? Porque ali, tipo, um ano depois de eu ter criado o canal Ali, eu falei, ah Então eu quero o dobro 72 pessoas Ano passado, eu falei, esse ano Assim, um ano atrás Não subiu muito, não Mas olha Com a ajuda de vocês E com os meus fãs da escola Até final do ano Se eu não conseguir chegar até 100 inscritos Eu quero estar perto de 90 Ali, tipo, 80 Liberando 100 inscritos até final do ano Pode ser? Confio em vocês Compartilha o vídeo Pra todo mundo Entrou na indicação do futebol, né? Mas é isso 50 inscritos já chegamos Agora nós vamos para Qual é a meta? Qual é a meta? Deixa eu pensar um pouquinho Ó A meta A meta é 80 inscritos agora Pelo menos até final do ano Pelo menos 80 Beleza? Tipo, 50 inscritos Até final do ano Pelo menos uns 80, 90 No mínimo No mínimo Tem que ter Tá bom? No mínimo 80, 90 inscritos Olha Eu confio em vocês Olha 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 Tá nas mãos da missão E quando eu fazer Quando eu tiver meu aniversário Eu vou querer gravar um vídeo Observação Me assumindo Ai ai É engraçado falar isso porque Eu já sei o que que eu ouço Só que Tem pessoas Tem fãs Ou sei lá Que Que às vezes pode falar Ih Você já é uma boiola What? Sabe Né Né Então É Seguinte Eu tô com um tênis novo Cara Olha esse tênis Olha esse tênis Ai Jogador Pique de jogador Cara Nossa Não sei se deu Não sei se deu pra ver direitinho Mas Eu tive que trocar Porque eu tinha comprado um outro Nessa parte aqui Aqui nessa parte Era tudo azul Escuro Marinho Por dentro Era laranja e amarelo Estragou nessa parte aqui Olha Soltou essa parte aqui Olha Essa parte aqui Soltou Pegamos esse aqui Que é bem bonito também Olhando assim Né E Me segue lá no insta Tá aparecendo aqui Um aqui Não sei Me segue no insta Tem muita coisa legal lá Vamos ver se eu já posto alguma coisa Pronto Fala pra galera Se inscrever no meu canal Eu vou ter mais inscritos E ainda se vocês me seguirem Eu vou ter mais seguidor Uau Aqui ó Uau Entendeu Então Eu sei que já passou 50 inscritos Mas Tá fazendo vídeo Especial de 50 inscritos Beleza Então Uau 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 Agora vem que eu vou terminar esse vídeo Eu vou editar rapidinho Eu tô pensando Em convidar E ainda tô pensando Em convidar Um colega meu Pra gravar os vídeos comigo É Como assim É Seguinte É Assim Pegar um Um dos meus melhores amigos E chamar Vem aqui gravar Vem Eu tenho Qual Tô né Vem E gravar comigo Aí eu Aí se fosse aqui Tipo nesse lugar aqui Eu ia sentar aqui Ele ia sentar aqui Eu ia fazer Entre Então Eu tô pensando Em convidar Esse meu amigo E Gravar com ele Fazer os vídeos com ele Não é Foda né Então Eu acho que é isso Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo Assim Rapidinho né Até Vamos dizer assim Um vídeo né Rapidinha E Esse cenário é só pra esse vídeo mesmo Eu não sei se eu vou gravar vídeos aqui E Acho que esse vídeo aqui Vai sair Talvez Não sei direito Talvez sai de noite Entendeu É que eu não Ó Agora Agora A hora que eu tô sendo Tá sendo gravado esse vídeo É Tipo Uma da tarde Assim A de cem Era Uma hora Agora Seria umas Um e dez Tipo né Uma e pouco E eu não sei Quando eu vou editar E Quando eu vou Postar Beleza Então É Eu acho que é isso Né Não sei se vai dar pra tomar banho de piscina hoje Me segue no Insta Por favor Vamos lá Caralho Vamos tentar chegar até cem seguidores Até final do ano Eu tenho quase cem Cinquenta e oito Seguidores Então Cem seguidores Vamos dizer até metade do ano Final do ano Por aí Beleza Então É Eu ainda vou fazer um vídeo Mostrando meu time no DLS E ainda no FIFA Beleza Então se inscreve no canal Pra não perder Esses Os vídeos que eu vou postar Se inscreve aí Embaixo Pra gente chegar O mais rápido possível A cem inscritos Oitenta e noventa Inscritos Cem inscritos Compartilha o vídeo Tá bom Especial de cinquenta inscritos Algumas novidades E me segue no Insta Beleza Então Acho que este foi O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então se inscreve no canal Pra não perder Esco os vídeos Deixa o like Por favor Botãozinho Pra cima Então não sei qual é o like Se é esse lado Se é esse lado E se é esse lado Beleza Deixa assim Se inscreve no canal Compartilha É o vídeo E valeu É nois Fui E até o próximo vídeo Talvez de FIFA Ou de LS Ou algum outro Me segue no Insta Valeu Tchau 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 Tchau